Eduardo, aquele momento Daquele programa de Pergunta que não quer calar Aquele programa que você foi Qual que é a vergonha alheia? Mano, então Vamos contextualizar Qual foi o programa? O programa que já tinha dado polêmica no vídeo É, então, pra fazer Toda a contextualização A gente tinha, primeiro que era muito novo Até então Parece que, se eu não me engano O KLJ apresentava o Yo Na época Ele já tinha comentado ali no ar Que tinha dado algum problema Uma coisa assim, então, era o primeiro resquício do BO Ele tinha comentado alguma coisa Sobre o vídeo? Sobre o Isso Aqui É Uma Guerra Acho que foi vinculado Em três programas, que no total deu seis Que repetia, né? E aí deu aquele problema com o promotor lá do Rio de Janeiro Não sei se era do Rio Não, eu sei que Foi o promotor aí Ele tinha se manifestado Aí o KLJ fala que teve um problema e tal Que eu acho que o vídeo já tinha saído do ar Alguma coisa assim Eu me lembro vagamente disso Aí, o que aconteceu? Na época Como eu falei O rap é um grande aprendizado Você ainda não conhece a mídia Você não conhece muita famosa ilha de edição Que você fala um bagulho Os caras conseguem transformar Ao ponto de parecer que você até amava a polícia O cara dá um tapa ali na ilha de edição Que você fala Cara, isso eu não falei Então a gente tinha dado entrevista Se eu não me engano Pra Band Eu lembro Acho que cultura Alguma coisa assim Eu não lembro Só que quando eu via O resultado da ilha de edição Eu falava Caralho, eu não falei isso aí, mano Os caras foram lá no Grand Jout É, os caras mudavam tudo Aí eu falei Quer saber A partir de agora Nós só vamos falar ao vivo Falei Quem abrir a porta Pra gente falar ao vivo A gente fala Se não Porque se não A gente fala um bagulho Os caras distorcem Viram outro Aí Falaram pra nós A Sônia Abrão Tá querendo falar Ela quer Ela disse que pode ser ao vivo Aí beleza Aí fomos lá Eu lembro desse dia Eu lembro Se você se reuniram Se você se encontraram até aqui Na Gringos Na época Aí firmeza Tivemos espaço pra falar Tava de boa Falamos o que tinha que ser falado Até porque Não era apologia ao crime Porque a nossa intenção Era colocar o humano ali Do corre Na primeira pessoa Igual acontece no filme Igual acontece em outras situações Você apenas tava mostrando Essa é a consequência Você me coloca no crime Eu entro na tua casa Eu vou te roubar Eu vou te matar Esse tipo de ideia Beleza Só que aí Tava nós lá Achou que já era o fim do programa Quando ela anunciou o pessoal Quando eu olhei ali Eu falei Eita porra Que que é isso aí Aí mano Aí foi Olhar e ficar incrédulo Entendeu? E aí depois até Os caras encostou Lá nos bastidores Falei Isso mesmo Nós temos a mesma pegada A mesma ideologia Eu falei Não Não Mas vocês querem cantar Liberdade de expressão Eu só acho que vai ser difícil Um público do rap Falar Eu vou comprar esse CD Eu vou curtir Seu carro está quebrado Em plena marginal O socorro aparece O policial Na porta da escola O traficante O meliante É o seu filho Outra lição Quero ensinar Pra você Essa lição Vai te fazer chorar Por isso Lá na porta A viatura vai passar Mas cadê a viatura? Tá faltando o efetivo? É A gente faz o que dá Não é cozinha o botijão Está prestes a explodir Se acontecer não tem feijão Nem a família vai existir Mas aí ele aparece Prestativa e bem no jeito PM O bombeiro O PM? O remédio Sei lá Diga como quiser Fim de semana Natal